Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez eu vou falar um pouco sobre um notebook bem legal que é o EgoBook Jumper 2 meu, é um notebook sensacional e muito barato o que vou frisar aqui é o custo-benefício dele o link dele tá na descrição eu tinha gravado um box, acabei perdendo os arquivos mas regravei aqui, tô regravando pra vocês vou mostrar primeiro o unboxing pra vocês verem o que vem na caixa, o conteúdo da caixa e tudo mais então vamos lá ver o unboxing depois eu vou dar minhas primeiras impressões sobre esse notebook aí e eu testei um pouco ele também dá pra me falar um pouco sobre ele quando eu peguei ele, que eu escolhi que eu peguei pra trazer aqui pro canal demorou mais ou menos um mês pra chegar eu fui taxado no valor de 200 reais o notebook da Xiaomi eu fui taxado em 400 reais esse aqui eu fui taxado apenas em 200 achei, foi uma taxa legal era um notebook bem barato ele tá custando agora 590 reais e tem umas configurações bem bacanas então já não esquece do seu like quem conhece o notebook vai gostar ele custa 590 reais tá bem barato mesmo então vamos abrir ele aqui e seguir com o unboxing ó, ele vem nessa caixa aqui ele veio embalado tudo, mas eu já tirei só deixei a caixa ainda não abri ó será que é como que eu tiro isso aqui? acho que é por aqui, ó ó ó, tem alguma coisa aqui dentro como isso aqui é se podia chacoalhar eu não sei tem umas duas tragas aqui ó e aqui vem ele, ó jumper ó, ele aqui vem dentro desse plástico ele não é um notebook tão leve não ele não é pequeno olha só o tamanho dele é grande ó é bonitão ele vem com plástico aqui na frente se tiver um reflexo, ó é porque ele tem um plástico mas ele é tipo bem fosco bem legal então é isso aqui acho que vem a fonte, né que eu chacoalhei ó deixa eu tirar aqui ó vem a fonte dele olha aqui tipo parece um carregador de celular bem pequeno mesmo a fonte legalzinho deixar aqui de lado e aqui o notebook vamos abrir vamos seguir aqui pra ver ele ó a tela dele aqui ele parece tão resistente assim mas é legalzinho, ó vamos tirar esse papelzinho aqui vem só um negocinho mas ó notebookinho legal ó ele abre tudo, ó ele fica tipo olha o tamanho que ele fica ele abre bastante não chega a dobrar pra trás mas abre bastante ó a construção dele parece legal a tela dele é bem grande esse daqui tem 4GB de memória RAM 64GB de armazenamento ele tem um Intel Sherry Trial X5 Quad-Cord 1.44GHz tem umas configurações bem aslegais essa câmera aqui tem 0.3MP então ele é bem bem fraquinha ó tem até um papelzinho aqui não sei se eu vou conseguir tirar ó tirei o papelzinho e vamos lá aqui ele tem algumas as teclas eles não são capacitiva não acendem não tem iluminação retroiluminadas aqui tem as luzes caps lock microfone microfone vamos ver aqui já tá iniciando em uma das laterais tem aqui a entrada pra você carregar uma entrada USB tipo C bem legal um mini HDMI também interessante no outro lado outro outra entrada aqui USB que não é tipo C parece ou não é 3.0 falando tipo C quer dizer 3.0 fone de ouvido entrada pra cartão de memória cartão de memória é bem interessante ter sim em um notebook na parte de baixo ele só tem a saída de áudio ó não tem mais nada é basicamente isso um notebook bem simples tá iniciando aqui bom vocês viram o box é isso que vem na caixa é um notebook legal ele tá custando R$590 então o valor dele tá bem baixo ele tá muito barato e ele é rápido não é um notebook tão lento assim dá pra você usar dá pra você levar pra faculdade tudo mais quem estuda não é um notebook pra você jogar tipo ele não vai rodar jogos ele até aguenta jogar alguns joguinhos mas tipo nada muito pesado então não vai jogar jogos tão pesado dá pra você usar ali um Word dependendo do programa que você editar uma planilha pra você editar um trabalho tudo mais então pra você navegar na internet é um notebook muito bom pelo custo-benefício que tá custando R$590 ele tem uma bateria de 10.000 mAh uma bateria muito boa que dura cerca de 4, 5 horas um pouco mais também então é uma bateria legal pra um notebook desse dá pra você levar dependendo de como você vai ajustar o brilho e tudo mais também ele tem uma tela de 14 polegadas a tela dele também é em Full HD uma qualidade legal a tela dele e ele é bastante fino principalmente a tela se você olhar a dimensão da tela aí vai perceber que ele é bastante fino é bem legal ele tem os alto-falantes na parte de baixo não é tão alto mas é um áudio ok pela média de preço não é aquele super áudio mas é um áudio legalzinho pela média de preço dele o teclado dele não é retroiluminado como eu falei pra vocês mas é um teclado legal dá pra você digitar legal não é aquele teclado ruim não é um tecladinho legal a construção do notebook não é aquela super qualidade ele é pouco frágil dependendo de você derrubar ele e tudo mais você corre esse risco ele abre aí mais ou menos nos 180 graus ele não dá o 360 mas ele abre em 180 graus isso não sei se influencia em alguma coisa mas quem quiser saber ele abre em 180 graus é um notebook legal principalmente pelo preço R$590 então eu acho pelo fato do preço dele ser esse eu acho que compensa é um notebook vou frisar aqui pra vocês pra você fazer trabalho pra você editar um Word mexer, navegar na internet às vezes assistir aulas assistir vídeo tudo mais entendeu aí ele compensa ter uma bateria legal vai durar bastante mas agora pra você jogar criar algo mais pesado eu já não recomendo ele pra vocês eu já recomendo o da Xiaomi que é o Air 12 o Air 13 vou deixar o link deles também na descrição eu fiz o vídeo deles também vai estar aí na descrição esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado do notebook é um notebook bem legal tá mais pelo preço dele o link tá na descrição quem gostou não esquece o seu like se você tem um desse se você recomenda algum laptop algum produto que você quer ver aqui no canal só vocês comentar que eu tenho que trazer aqui pra vocês não esquece o seu like e é isso aí galera valeu e aí Tchau.